Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de uma das versões aqui de creatina da Black School, que é a creatina turbo. Será que é boa? Será que vale a pena? Qual é a diferença para as outras creatinas da própria empresa? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno e ter treinamento, dieta, suplementação, tudo montado especificamente para você em qualquer lugar do Brasil? É só clicar nesse primeiro link da descrição e conhecer agora mesmo a consultoria online. Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito da creatina turbo da Black School, lembrando que eu já falei das outras versões também, tá? Tem mais algumas que eu também vou acabar falando aqui para vocês, beleza? Mas a diferença dessa creatina para a mono hidratada, para a creator aqui da própria Black School, é questão que essa vai ter carboidrato misturado, o que vai fazer a creatina ficar mais barato. Em questão de qualidade, isso não vai mudar nada, tá? Ela vai ter a mesma absorção, vai ter uma absorção um pouco mais diferente por causa do carboidrato, mas no fim vai dar o mesmo, tá? Mas o que acontece? Como as creatinas subiram bastante de valor e vai subir mais, as empresas criaram essas versões de creatina misturada para deixar o produto mais barato. Mas assim, sinceramente, não só da Black School, mas qualquer outra empresa, não compensa muito porque você vai ter que utilizar o dobro da dosagem, então no fim dá no mesmo, porque vai durar menos. Vamos lá, vou mostrar para vocês. A cada 6 gramas que você utiliza, um scoop tem 6 gramas, vão ter 3 gramas de carboidratos, ou 3 mil miligramas, e 3 mil miligramas ou 3 gramas de creatina. Então, o dobro da dosagem. Se você quiser 6 gramas de creatina, você vai ter que tomar 12 gramas, beleza? Porque é metade de carboidrato, então ela tem 50% de carboidrato e 50% de creatina. Como eu falei, isso não faz com que o produto seja ruim, tá? Vai ter qualidade do mesmo jeito, passou no laudo, eu vou mostrar para vocês aqui. Só que você tem que utilizar o dobro da dosagem, então mesmo se o preço seja melhor, mas vamos dizer que você teria que comprar duas, para ter o mesmo tanto de uma mono hidratada pura, beleza? Ó, vou mostrar o laudo para vocês, só para vocês verem, tá? Ó, creatina turbo, essa aqui de baixo, ó, acho que dá para ver aí, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Ó, Black School Creatina Turbo, de uva, foi feito o laudo, mas independente do sabor que você escolha, tá? Depois a gente vai até analisar se tem mais, tá? Às vezes só tem o de uva mesmo, que eu não vi ali ainda. Ela tem 10% de variação, tá? Então, até 20% é permitido. Se tivesse 20% de variação, teria passado no laudo. Mas assim, tem uma variação um pouco maior, tá? Do que, por exemplo, ó, aqui ó, Black School, a Creator e a creatina mono hidratada. 4,35 de variação, acaba valendo meio mais a pena. Então, além de você ter que utilizar o dobro, ela vai ter uma variação maior do que as outras, beleza? E, vamos lá, ó, ela está saindo aqui no valor de R$56,90, né? Aqui no site oficial da Black School. Isso pode variar muito do dia que você está comprando, do site que você está comprando. Então, R$56,90, 300 gramas. Chama a sua atenção, porque está um preço bom. Só que é isso que eu falei. Você pode fazer isso daqui vezes 2. Pode ficar 112, 113 e pouco, hein? Porque é o dobro, é a metade de carboidrato. Então, você tem que analisar isso, tá? Vai ter nessas versões aqui, ó, de 300 gramas. Aí tem essa versão de 150 gramas, que está saindo R$37,90. Tem esse refil aqui, ó, de 500 gramas, que está saindo R$89,90. E está saindo esse aqui, ó, de 1 quilo por R$169,90. Mas, como eu falei, galera, pode fazer tudo vezes 2, porque metade é de carboidrato. Então, faz tudo vezes 2 aqui, ó, porque você vai ter que utilizar o dobro para ter a dosagem que você quer, beleza? Sinceramente, vale a pena você comprar a mono hidratada da própria Black School aqui, tá? Que ela vai ter um preço mais alto, só que ela é pura, completamente pura, e vai ter um laudo melhor, tá? E se você quiser uma dica mais barata do mercado com laudo, é a Spartanus. Ó, vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. Ó, Spartanus, teve 4,60 de variação, praticamente a mesma coisa, e está saindo R$180,00, um quilo de creatina pura, tá? Então, esse preço aqui, ó, está saindo, esse preço aqui, mais ou menos, tá? De uma creatina pura, que também passou no laudo, praticamente a mesma coisa de variação, tá? E eles têm um cupom deles lá, da própria empresa, que é o Spartanus 12, que dá mais 12%, então vai ficar R$150,00. Mas vale muito a pena também. Eu vou deixar aí para vocês o link oficial da Spartanus, que é esse cupom, para quem quiser aproveitar, porque lá só vende no site oficial, tá? A Black School, você pode encontrar em loja de suplementação, você pode encontrar em outros sites, porque vende por revendedor. E nesse site oficial aqui da Black School, usa.com.br, que você encontra também, é, no que eu estou mostrando aqui, tá? Mas isso pode variar muito onde você compra, tanto para cima, quanto para baixo, beleza? Em questão de preço. Em questão de qualidade, galera, ótimo, Black School está há muito tempo no mercado, tem qualidade, sempre passa nos laudos muito bem, beleza? A questão é, metade carboidrato, não vale a pena, compensa você comprar a própria mono hidratada, aqui da Black School. Ó, vai ter aí nos sabores de laranja, limão e uva, beleza? Então, e a sem sabor também. Beleza? Então é isso aí, galera, esperem que tenham gostado do vídeo. Lembrando aqui, eu sempre gosto de falar como tomar creatina, é interessante você tomar todos os dias, tá? Então, dia que treina, dia que não treina, escolhe um horário no dia, independente do horário, eu vou tomar depois do café da manhã, beleza? Toma depois do café da manhã, todos os dias, 5 gramas está legal, tá? Você que treina, é normal, não é um atleta, nada demais, não pesa 130 quilos, é seco, né? Então, 5 gramas está ótimo, tá? Se for uma creatina turbo, você vai ter que tomar 10, para ter essas 5 gramas, tá? E toma todos os dias. Ela vai ter o efeito lá na frente, depois de um mês, e se tomar todos os dias, beleza? Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!